Para o tempo do Twitter. Nevando em São Joaquim, dia 17 de maio. A última vez que nevou foi no dia 7 de maio de 2013. É de 2013 e hoje nós estamos em 17 de maio de 2022. É neve fraca, vai e volta várias vezes ao longo do dia hoje. Teve chuva congelada, teve neve, teve neve com chuva, chuva e neve, chuva e chuva congelada. De tudo um pouco. Vai continuar assim agora durante a tarde. E o vento bastante frio. Temperatura agora no momento entre 2 e 3 graus positivos. E olha lá, neve com sol, com céu azul e sol. É coisas da Serra Catarinense. Neve caindo em São Joaquim na Climaterra dia 17 de maio ao meio-dia 22. Olha a coisa boa. Repetindo o ano passado que foi em julho. Levando com focos bonito aqui na Climaterra. Olha que coisa bonita. Essa foi bonita agora. Voltamos. Está aqui, olha. O Peter e o Coutinho aqui com a neve caindo e o carro já ficando branco. Isso aqui é a neve que está dando agora em São Joaquim. Uma neve bem significativa na cidade. Coisa linda agora. Mas vale o alerta para o pessoal de tela. Tem risco de ter alguma neve mais forte. Então fiquem bem alerta. E o Peter aqui, olha. Acompanhando a gente. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Fala, Peter. Um abraço. Tchau. Um abraço. Mochileiro Mochileiro Estamos aqui de volta dia 17 de maio de 2022 Às 9h28 da noite. Já está nevando há mais de uma hora. E olha, já nevou aqui perto de quase um centímetro de neve. E neva bonito aqui na cidade. Olha como é que está o telhado ali da casa. E continua nevando aqui. Vamos aqui bem rapidinho mostrar. Olha o Mochileiro. Como é que está o telhado aqui na terra. Tem que andar devagar, senão a gente leva um escorregão. Olha como é que está aqui o açude. Olha aqui, olha. Já acumulando bastante neve. Olha aqui a calha. Intuída de neve. Aqui é o loteamento em quatro estações. Olha como é que está tudo branco de neve. Hoje o barranco. Olha como é que aqui começa a cobrir e neva fora. Uma hora está nevando aqui em São Joaquim. E olha como é que está tudo branco. Nós estamos aqui dia 17 de maio com uma neve forte em São Joaquim. O chão já está ficando coberto. Já tem perto de um centímetro de neve. É a maior neve que dá no mês de maio. Desde 18 de maio de 1999. Que deu perto de quatro centímetros. Ou seja, há mais de 22, 23 anos que não nevava assim forte no mês de maio. Aqui nós estamos no fundo da quimaterra. Aqui tem um loteamento em São Joaquim. Está branco e continua nevando forte. A temperatura está perto de zero grau. E a sensação técnica não é demais agradável. Neva forte em São Joaquim. Já vai fazer mais de uma hora. Caiu perto de um centímetro de neve. Está muito, muito bonito. É a maior neve desde 1999. Aqui, olha, aqui a Arcalha, onde está acumulando, como eu disse, a maior neve em maio desde 1999 e no dia 18. Há 23 anos que não nevava assim no mês de maio na cidade de São Joaquim. Olha como é que está a grama. Coberta. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. 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 Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.